Olá caros clientes e amigo do canal, Diego Corretor, Avenida Ubirajá, nós estamos aqui hoje, tá? Nós vamos conhecer esse belo empreendimento, um edifício com apartamentos, dez apartamentos, um por andar, estilo neoclássico. A última obra aqui da Avenida, você vai se surpreender com a arquitetura, com a decoração, com o que realmente esse imóvel oferece. Eu peço a você, antes de continuar, se inscreva no canal, ative as notificações e vem comigo, não sai daí, você vai se surpreender. Vamos lá. Vou entrar então para ver esse imóvel. Esse é nosso amigo Eduardo, né Eduardo? Olha o hall de entrada ali. Olha que louco. Todo decorado, temático no tema, estilo neoclássico, olha esse lustre. Vamos conhecer ele então, vem comigo. Fala gente, voltando então, tá? Acessando aqui, saindo direto do elevador. O elevador dá direto no hall de entrada do apartamento que sai aqui. Esse é o hall de entrada. Eu estou aqui dentro do apartamento, já na porta dele. Agora vamos conhecer esse belo imóvel, tá? De 333 metros quadrados. Aqui a gente tem acesso então ao living dele. Olha o tamanho desse living. Nós temos aqui no living 105 metros quadrados. Só aqui na sala. Nós temos aqui 5 ambientes, tá? Aqui nós temos a sala de estar, né? Com uma TV, já numa parede de granito, tá? Aqui à esquerda nós temos uma lareira ecológica. Ela é álcool, álcool ecológico. Então pode deixar ligado que ela não faz fumaça, não afeta. A gente tem um lúcio bem no meio da sala de estar. Aqui a gente tem a sala de jantar, né? Com 10 cadeiras, uma mesa. Aqui a gente tem, tá? Um espaço gourmet, que seria o quarto ambiente, tá? Um espaço gourmet integrado à churrasqueira. Aqui a gente tem o quarto ambiente, que seria a cozinha integrada, aqui americana. Integrada, aqui é o living. E ali nós temos mais um estarzinho aqui de contemplação também, que seria o quinto ambiente, tá? Gente, esse apartamento é incrível. Vocês têm que conhecer. Nós temos uma vista para o mar também, diferenciada. Como eu falei para vocês no vídeo anterior ali. Localização nobre, Avenida Ubirajara. Vou dar uma olhada aqui. Vou mostrar a vista para vocês. Essa é uma das avenidas mais conhecidas e mais procuradas aqui da nossa praia de Capão da Canoa. Mais uma vista aqui. Vou fazer para vocês um panorâmico aqui da sala. Olha isso, gente. Imóvel exclusivo, diferenciado, apenas um apartamento por andar. Existem só dez. O último prédio da avenida. 333 metros quadrados, 4 suítes, infraestrutura completa, academia, sauna, piscina, salão de festa. Vamos conhecer, então, aqui, gente, a área de serviço. Olha o detalhe aqui do revestimento da churrasqueira. Outro detalhe importante, tá? As venezianas aqui, as cortinas, são todas automatizadas ali, ó. Todas elas. Todas, todas, todas. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui, então, nós temos uma geladeira com o frio já, o forno, micro-ondas. É um apartamento bem temático, assim, né? Aqui, a área de serviço, olha o tamanho. Aqui, nós temos um espaço das máquinas, que elas não ficam, amostram o prédio. Ar-condicionado e o jogo, tipo, tudo aqui, tá? Aqui, a gente tem um lavabo de serviço. Um lavabo de serviço. Vamos olhar daí. Essa porta aqui, gente, ela dá acesso do elevador de serviço. Outro detalhe importante, o elevador, ele é digital e ele só acessa o apartamento diretamente. Então, só o proprietário vai poder entrar no imóvel. E isso é bacana. Aqui, a gente tem um lavabo, né? Esse é o lavabo social. Uma olhada aqui, show. Aqui, a gente tem, a gente saiu da sala, né? Acessou aqui o do living, acessou aqui o lavabo. Vamos conhecer a parte privativa dos dormitórios. São quatro suítes. Vamos lá. Então, acessando aqui. Olha os detalhes da porta. E as portas são temática. Aqui, o corredor. Vamos acessar o primeiro dormitório. Estamos acessando aqui, então, a primeira suíte. Prontinha. Só vim usar. Outro detalhe que tem que salientar, que esse imóvel está à venda e ele tem facilidade de negociação. Guarda-roupa, todo espelhado. Não sei se vocês vão conseguir notar. Olha o detalhe do puxador do guarda-roupa. É um mármore. Muito legal. Olha o tamanho aqui do guarda-roupa. Tamanho bom. Móvel pra morar mesmo, né? Aqui, então, a gente tem mais esse espaço aqui atrás da porta. Tipo, um... Pra colocar um notebook. Aqui tá o puffzinho pra sentar ali. Aqui, então, é o banheiro da primeira suíte. Ele está à venda e será entregue assim. Prontinho. Até as toalhas de banho e tudo. Fica tudo no apartamento. Acessando agora a segunda suíte. Ó, vamos entrar aqui. Note que já mudou aqui. Já mudou os detalhes. Já é outro estilo. Olha que legal o lustre. Guarda-roupa aqui também combina mais com esse quarto. Olha que legal esse guarda-roupa. Vamos abrir ele pra mostrar também. Ó, tamanho bem bom também. Os gaveteiros. Aqui é o banheiro da suíte. Aqui. Deixa eu mostrar o painel da TV aqui dessa suíte aqui. Olha que show, gente. Todas elas, tá? Tem vista pra rua aqui. Pra fora. Eu não vou abrir aqui porque vai calhar demais. Vai ficar ruim a gravação. Vamos... Vamos acessar a terceira suíte, então. Aqui à esquerda. Acessando a terceira suíte. Essa aqui tem duas camas de solteiro. Mas o tamanho dela é grande. Não deixa de desejar. Olha só que show. Aqui vamos acessar o banheiro aqui dela. Olha que legal. Até o armário. Estilo temático ao prédio. Show de bola. Olha só. Os nichos lá atrás. Que bacana. As toalhas. Tudo pronto aqui. Agora deixa eu mostrar aqui o guarda-roupa. Também faz composição com o armário do banheiro. Bem legal. Depois eu vou deixar o nome da decoradora embaixo. Se vocês quiserem contatar ela também. Fique à vontade. Aqui, então, a gente entrou na suíte principal. É a suíte quem paga a conta, né? Digo eu. Aqui, então, a gente tem acesso já à cama de casal. Olha que lustre diferenciado. Lustres novos aí de 2020. Aqui nós temos uma lareira a gás também, tá? Desculpe, a álcool. Ecológica. Ali a televisão. Há uns quadros. Olha o detalhe atrás da cama. Olha que show. Dourado combinando com a iluminação do lado. Aqui, a gente tem um armazinho. E aqui nós temos o nosso guarda-roupa. Olha o detalhe desse puxador. Guarda-roupa grande. É pra quem vem morar na praia. Cabe bastante coisa. E aqui, então, acessando, a gente tem acesso ao banheiro da suíte. Note que são duas cubas. Milianito, travertino. Masculino e feminino. Note que a torneira é uma torneira dourada. Não é de ouro. Crê-meu. Vou informar. Mas é uma torneira muito bonita. Molo comando, água quente e fria. Aqui, ao ladinho, a gente tem acesso, então, ao vaso que fica privativo dos chuveiros. Aqui os chuveiros são dourados também. Combinando com a torneira e a parte de alumínio do box. O apartamento tem água quente, gás central, hidrômetro individual de água. Ele tem salão de festa, tem academia, sauna, seca e úmida. Gente, eu vou deixar todos os detalhes embaixo aqui. Qualquer informação, agenda de visita, esse imóvel está à venda. Tem os vazios também, que eu vou fazer um vídeo nos próximos dias. Fico à disposição de todos que precisarem, é só chamar. Um abraço e não se esqueçam de inscrever no canal. Até mais.